Oi gente, eu estou aqui para anunciar o aniversário da bailarina lá na praça Marechal Bundon. Vocês vão lá 5 horas cantar o parabén dela, viu? E leve também um refrigerante e leva presente. Cantar o parabén da bailarina da praça dia 14. Muito obrigada, viu gente? Vai lá para viver. Tchau.